A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 1 a 6 Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam diante de Jesus havia um hidrópico tomando a palavra Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus a lei permite curar em dia de sábado ou não? mas eles ficaram em silêncio então Jesus tomou o homem pela mão curou-o e despediu-o depois lhes disse se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço não o tira logo mesmo em dia de sábado? e eles não foram capazes de responder a isso o dia de sábado para os judeus e para nós o dia de domingo porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana sem dúvida alguma tem uma importância religiosa muito significativa antes de ser o dia do descanso para nós o domingo é o dia da ressurreição de Jesus é dia de fazer memória da ressurreição de Jesus é o que existe mais importante no dia do Senhor no dia do domingo mas sendo o dia do Senhor é dia da pessoa humana é dia também da caridade dia do serviço uns aos outros dia da gratuidade da partilha de comunhão das pessoas umas com as outras daí o fato de que Jesus censura as várias colocações que faziam como acréscimos à lei a lei do sábado é para libertar não para escravizar ninguém nosso Senhor se manifesta totalmente livre em relação às normas e preceitos do Antigo Testamento permanecendo naquilo que é essencial que é o amor a Deus e também colocando o amor ao próximo acolhamos este ensinamento da palavra do Senhor deixemos que ele transforme cada vez mais as nossas vidas é palavra de vida eterna Música 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 Música